Acompanha a temporada de um time de futebol, é uma aventura muito legal, é um desafio muito legal, porque a gente começa a perceber como perspectivas mudam dentro de um cenário de temporada, né? Porque eu lembro antes do jogo contra o Bragantino, o meu temor em relação ao time misto, time reserva do Atlético. Pô, Orelluela vai jogar, Vitor Bueno vai jogar, Rômulo vai jogar, que naquele momento parecia um cara muito menos competitivo do que se provou, e os resultados e o desempenho começaram a mostrar pra gente que esse time alternativo do Atlético, que esse time que tem uma missão muito importante de dar tranquilidade pros principais jogadores serem poupados, é um time que tem valor, é um time que tem qualidade, é um time que tem capacidade de competir. Contra o Bragantino, eu acho que isso já ficou muito claro, vitória muito impositiva, vitória que deixou claro ali como o Atlético era forte na Arena da Baixada, aí teve o jogo contra o Palmeiras, mais uma vitória no Allianz Parque contra os titulares do Palmeiras, naquele momento parecia. Pô, foi um jogo de sorte, aí teve o jogo contra o Atlético Mineiro, jogo que precisou de uma mentalidade muito forte, precisou de uma capacidade de reação muito forte, e o time ele conseguiu demonstrar isso tudo. E agora veio o jogo contra o Flamengo. Olha que loucura, cara. Nosso time reserva, ele pode ganhar do trio de queridinhos do futebol brasileiro. Do trio que muitos consideram a primeira prateleira do futebol brasileiro. Óbvio, tá longe de ser um jogo fácil contra o Flamengo, numa semana que essa rivalidade, que eu acredito que exista sim uma rivalidade, ela vai ficar ainda mais aflorada. Porque além do jogo do Campeonato Brasileiro, que é um jogo muito forte, que é um jogo que coloca times que estão ali bem próximos ao G4, perto, dá pra gente falar também que é uma semana de decisão na Copa do Brasil. Entre os dois times, quem passar vai pra semifinal. times que são semifinalistas de Libertadores. E times que tem uma temporada bem parecida, times que tiveram que ver a chegada de Dorival Júnior e Luiz Felipe Scolari pra mostrar todo o potencial que todos sabiam que tanto o Flamengo quanto o Atlético eles tinham. E agora a gente vai começar a falar sobre o Atlético, os desafios que vão ter nesse jogo pra parar um Flamengo reserva que também vem com um excelente desempenho, principalmente no Maracanã. Mas é o que eu falo pra vocês. Talvez seja até um slogan do Atlético daqui até o final da temporada. Não tem mais como duvidar. Não tem mais como olhar pra esse Atlético e achar que esse Atlético ele não tem capacidade. então eu vou mandar um salve pra United Gym, vou mandar um salve pra Evolução Pisos, vou mandar um salve pra todos que compartilham aqui do nosso conteúdo, mandar um salve pra KTO. E vamos falar um pouquinho dessa escalação. Porque eu acho que vai ser um jogo diferente do jogo do campeonato, da Copa do Brasil, o jogo 0x0, nesse jogo do campeonato brasileiro. O jogo que você enfrentou o Flamengo numa fase maravilhosa com os seus principais jogadores, você precisou majoritariamente se defender. Eu acho que nesse quesito o roteiro ele não muda. Mas ele muda na capacidade do Atlético sair lá de trás, na capacidade do Atlético ter um escape. Se a gente pensar no ataque de Vitor Roque, Vitinho e Romulo, são três jogadores com muito potencial, acho que dois deles vêm numa fase muito boa. O Romulo já teve uma fase melhor na temporada, onde até se falou dele titular e acho que em algum momento ele realmente mereceu. Mas não deixei de ser um jogador muito competitivo, muito voluntarioso. Não deixei de ser esse jogador. Mas a gente precisa falar do que o Vitinho ele vem jogando e vem jogando bem. No próprio confronto contra o Flamengo ele é um cara importante pra segurar bolas, pra atacar espaço, pra atacar profundidade, fazer com que o Atlético mantenha a bola no ataque. E acho que ele vai ser esse cara do escape em vários sentidos amanhã. O cara que pode ir pra um contra um, o cara que pode incomodar nas costas do Mateuzinho, que é um lateral que apoia muito. Um lateral que a todo momento vai estar no campo de ataque e isso naturalmente vai gerar um espaço. No outro lado também, mas acho que o Romulo ele tem um pouco menos de capacidade de aproveitar essa situação nas costas do Ayrton Lucas. Acho que ele pode atacar as costas do Ayrton Lucas numa jogada aérea e se posicionar muito bem pra se colocar numa zona de finalização. E eu acho que um capítulo à parte na partida e vai ser assim em todos os momentos que esse moleque tiver em campo é o Vitor Roque. O Vitor Roque é o moleque que desequilibra, o Vitor Roque é o moleque que se sobressai tecnicamente, o Vitor Roque é o moleque que a gente olha e a gente sabe que vai vir um futuro absurdo nele e é um Vitor Roque que vem de um jogo decisivo contra estudiantes. Então o Vitor Roque que vai atrair mais a atenção dos zagueiros do Flamengo, provavelmente de uma zaga de Pablo e quem mesmo? Pablo e Fabrício Bruno, uma boa zaga reserva. Mas o Vitor Roque é imparável. Eu acho que o grande inimigo do Vitor Roque é o modelo de jogo do Atlético que pode ser excessivamente através da bola longa e isso dificultar que ele pegue o jogo de frente, que ele veja o gol na frente dele, que ele progrida em direção ao gol, que é o jogo onde eu vejo o Vitor Roque se sentindo mais confortável, esse jogo de progressão. Tá ligado? Mas porém, todavia, acredito também que o Vitor Roque pode fazer diferença numa, numa bola, duas bolas. A gente viu semana passada, a gente viu no meio de semana enquanto estudiante e é um moleque de muita capacidade, é um moleque de muitos diferenciais. Sabe? Então, é o que a gente sempre fala, o que os outros times não tem e o Atlético tem, o Vitor Roque. O Flamengo tem muita coisa que o Atlético tem. Mas o Vitor Roque, os caras não tem. Outro Vitor que eu acho que vai ser muito importante completando esse treo, o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno, nesse time reserva do Atlético, ele é um ponto de equilíbrio muito significativo, assim. E vamos ver como vai ser a partida do Alex Santana. o Vitor Bueno é esse cara que muitos criticam por ser um jogador sem intensidade, mas é um jogador que tem capacidade de recomposição, de fechar espaço, de até em alguns momentos mudar o esquema tático para um 4-1-4-1 virando quase um volante. Mas é o cara que também chega na frente, é o cara que se coloca em posição de finalização, é o cara que tem uma capacidade criativa interessante. Faz uma boa temporada o Vitor Bueno. Chega para finalizar, entra na área. E o Alex Santana que contra o Estudiantes pode não ter ido muito bem, mas numa posição que ele não costuma jogar, jogou muito de costas para o gol. Ele como volante pegando esse jogo de frente, buscando sempre esses passes em profundidade para o lado do campo. Ele foi muito bem assim contra o Atlético Menino. Então, a expectativa é de um Alex competitivo fazendo uma boa dupla ali com o Eric que esse sim vai ter que correr, vai ter que marcar muito. No meio campo do Flamengo não vai ter Vidal, mas vai ter Diego, vai ter Vitor Hugo, que é um moleque que vem surpreendendo. Moleque muito bom na condução de bola, na entrada da área. Então, o Eric vai ter que acompanhar direitinho ali. Sabe? E proteger bem essa entrelinha do Atlético numa marcação mais agressiva tanto dele quanto do Alex. E agressivo não significa violenta. Agressivo significa firme. Agressivo significa competitivo. Agressivo significa forte. os volantes eles precisam entregar isso. Todos os jogadores, né? Os laterais também vão ter um desafio muito interessante pra gente ver como o Erico ela e Pedrinho reagem. Porque tanto Cebolinha quanto o Marinho são pontas habilidosas. O Marinho sempre puxando pra dentro. Existe uma diferença física muito grande entre Pedrinho e Marinho. Então assim, vamos ver como vai ser o comportamento do Pedrinho porque o Pedrinho trazendo o jogo pra dentro pra tentar tirar o fundo do Marinho. O Marinho vai entrar numa zona de finalização e o Pedrinho vai ter que impedir essa finalização. E o Orejuela vai ter que grudar ali no Cebolinha. Não sei se vai ser o Romulo que vai voltar pra pegar o Cebolinha ou o Romulo vai ficar no Ayrton Lucas mas acredito num duelo difícil assim pro Atlético o Orejuela contra o Cebolinha. Por isso que eu falei no Twitter muita gente não entendeu que eu entraria como o Orejuela de zagueiro no esquema de três zagueiros Eric como o Ala e o Orejuela jogaria como zagueiro pela direita o cara forte fisicamente bom sem a bola porque seria o cara da sobra do duelo do Cebolinha sabe Cebolinha teria que enfrentar o Eric primeiro pra aí sim enfrentar o Orejuela mas confio no Orejuela também nesses jogos que a gente conseguiu se sobressair com o time misto com o time reserva enfim o Orejuela entregou boas partidas vamos ver como vai ser Nico vamos ver como vai ser Matheus Felipe o Bento também sempre muito influente nos jogos e sem querer adorar alguns titulares vão estar no banco e esses titulares eles vão ser importantes também o Canob não entrou contra o Atlético Mineiro e fez gol acho que a gente não pode ignorar esse fator acho que a gente não pode ignorar não contar com esse cara beleza rapaziada tamo junto é nóis fora tchau